Boa noite, meu nome é Brenda e sou da tradução LB. Hoje, dia 14 de março, o primeiro-ministro XOB fez o pronunciamento. Esse pronunciamento durou mais ou menos 20 minutos e eu venho trazer para você sobre o que foi falado nesse pronunciamento. Em primeiro lugar, eu queria dizer que não foi declarado estado de emergência. Repito, não foi declarado estado de emergência. Então, eu quero começar com a tradução. O primeiro-ministro começou dizendo assim. Ontem, terminamos com a revisão da lei que irá permitir declarar estado de emergência e ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Agradeço a todos os deputados de todos os partidos por agilizarem para que essa lei fosse aprovada o mais rápido possível. Caso for decretado estado de emergência, ela irá limitar a vida de cada cidadão. Por isso, para decretar ela, eu quero conversar com os especialistas e ver a necessidade, se realmente há necessidade de declarar estado de emergência. A Organização Mundial de Saúde diz que já virou uma pandemia. Mas aqui no Japão, a cada 10 mil pessoas, só 0,6 que estão contaminadas com o coronavírus. Comparando com a Coreia, com o Irã, com a Europa, esse número é bem pequeno. Porém, a situação está mudando a cada dia e para a segurança da saúde e da vida de cada população, caso seja necessário, eu irei decretar estado de emergência. No meu pronunciamento da última vez, disse que essas últimas duas semanas seriam uma semana muito importante para conseguir limitar esse vírus. Hoje, já se passaram mais de duas semanas e não tivemos uma contaminação explosiva desse vírus e acreditamos que estamos conseguindo mantê-lo, ele. E agradeço os hospitais, as escolas e as firmas que têm colaborado com isso. Pelas últimas pesquisas, descobrimos que 80% das pessoas que se contaminaram com o coronavírus estão em estados leves e mesmo as que ficaram em estado grave, 50% já se recuperaram. Aqueles que faleceram foram mais idosos e pessoas que já tinham alguma doença. Por isso, vemos a necessidade de ter uma ajuda maior para os idosos e as pessoas que têm alguma doença. Essa semana já começamos a distribuir máscaras, mas estaremos distribuindo mais e ajudando mais os asilos e esses lugares que precisam. 80% das pessoas que se contaminaram com o coronavírus não passaram o vírus para as outras. As contaminações estão acontecendo em academias e casas de show. São lugares fechados e que têm muitas pessoas e que uma fala muito perto da outra. São em lugares assim que tem acontecido mais contaminação do coronavírus. Que cada um saiba proteger a sua própria vida. depois ele falou sobre as escolas. Nessas duas semanas, as crianças têm ficado em casa. Sabemos que se for um lugar aberto, não contrai o vírus. Por isso que as crianças saem um pouco para fora, tomando cuidado para poder se exercitar um pouco. Para os pais que estão sem trabalhar e ficando com as suas crianças, o governo estará ajudando. Isso eu incluí no meu segundo pacote sobre o coronavírus. Em relação a isso, a gente está explicando no vídeo anterior o que foi falado nessa reunião do segundo pacote. Depois ele também falou para as empresas que o governo estará ajudando com empréstimos sem juros e que já temos os telefones para as empresas estar ligando e podendo conversar e falar sobre as suas dificuldades na administração da empresa. E depois ele falou sobre os exames. No momento, o Japão tem a capacidade de fazer 6 mil exames por dia. E a partir desse mês estaremos com os kits para um exame rápido. Isso aumentaria a capacidade de exame para 8 mil por dia. Temos 12 mil leitos para as pessoas que vão precisar ficar internada e 3 mil respirador. Estaremos em colaboração com os Estados Unidos e com a Organização Mundial de Saúde para poder vencer o coronavírus. Sabemos que todos da população agora estão sendo afetados por isso e conto com a colaboração de cada um de vocês. No mundo, várias vezes na história já tivemos pandemias e todas as vezes o ser humano tem vencido cada doença. Se o mundo inteiro se unir nesse momento, também seremos essa batalha. Então, ele abaixa a cabeça e pede a colaboração de todos os cidadãos e agradece pelo pronunciamento. E assim ele terminou o pronunciamento dele. Logo depois, os jornalistas fizeram perguntas. E eu vou falar sobre duas perguntas que eu acho que é algo que todo mundo quer saber. E um jornalista perguntou, entendemos, primeiro-ministro, que agora o senhor não irá declarar estado de emergência. Mas em qual situação é que o senhor vai declarar? Então, ele responde que é difícil eu responder quando eu vou declarar e em qual situação. Estarei sempre conversando com os especialistas para ver qual será o momento certo para declarar. E o outro foi da Olimpíadas. Eles perguntaram se a Olimpíadas vai começar no dia mesmo. Por enquanto, está programado para dia 24 de julho. E ele vai continuar com essa data e não irá cancelar a Olimpíadas e nem adiar. Por enquanto, é essa decisão. Espero que a minha tradução tenha ajudado a comunidade brasileira. E peço desculpa pela minha tradução, que a gente faz meio correndo. Porque eu sei que todo mundo tem pressa em saber. Tem muitas pessoas que estão ansiosas, que querem saber logo a notícia. E eu também quero dar rápido a notícia para vocês. A minha intenção nunca foi fazer vídeo dessa forma, mas para atender a necessidade, a gente começou a fazer. Então, aqui em casa está tudo sendo improvisado para isso. Então, eu já peço desculpa, né? Porque a qualidade não está lá, aquelas coisas, né? Mas com o tempo, a gente vai melhorando, ok? E peço ajuda para vocês também, né? Compartilhar o vídeo, seguir a nossa página, tá bom? Porque pretendo continuar, sim, com os vídeos ainda, por enquanto, para poder ajudar vocês, ok? Então, que Deus abençoe essa noite, que Deus abençoe a sua vida e que Deus continue nos protegendo. Boa noite!